Bom de Papo Sou eu, boa tarde, muito obrigado a você pela audiência Começa mais um Bonde de Papo aqui na TV Tribuna SBT Logo depois do Ronda Geral, você sabe que de segunda a sexta Você tem um compromisso comigo, Rocine Macedo Também com essa galera toda aqui do Bonde de Papo Ele, Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa Especialmente você, ralador de coco pra fazer cuscuz Especialmente o que faz ralar o coco pra cuscuz É uma especialidade, é um curso no Senac Três anos de curso pra chegar a esse ponto Tá bom, muito bem Merece um abraço Homenageado Toninho Sou eu, Bençatil O boneco mais maneiro do Brasil É mais maneiro porque você segura ele assim, ele é leve, é de espuma, né? É maneiro mesmo Espalha Sacanagem Deus te abençoe Também CPI, brothers Beleza, Rocine Rocine, manda um alô pra duas pessoas bacanas da minha família Que tão pedindo pra você mandar um alô Quem é, FCP? Tio Guga e Tia Estela São meus queridos Tio Guga Um alô grande aí, Tia Estela Um beijo grande Muito obrigado pela audiência Tá vendo? Também, meu amigo Tite Tudo bem, Rocinho? Tudo beleza? Joia Cibonete, Sérgio Malandro Rapaz, tô patenteando Tá bem, Raimundão? Boa tarde, Rocine Tudo bem, Raimundão? Tudo bem Prazer, novamente, ouvir a sua filosofia no momento do quadro Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo O pensamento de hoje é um pensamento muito comovente, muito forte mesmo, sabe? Já tô chorando, Raimundo Entendeu? Uma pessoa que não tem respeito por si mesma, jamais vai respeitar ela própria Raimundo, você pegou profundo, Raimundo Essa foi lá dentro, Raimundo Que coisa incrível, cara Isso é parecido com a história do cara que vinha de moto, motociclista, aqueles motos grandes Ralidez? Ralidez, Ralidez Aquela Ralidez Aí vinha um galo que tinha saído, fugido do galinheiro O galinheiro atravessando a rua, ele passou por cima do galo O galo morreu Ele voltou, passou a correr o galo, o galo tava morto Aí o dono do galo apareceu Mas rapaz, o senhor matou meu galo, rapaz E agora minhas galinhas, como é que fica? Olha, as bichinhas lá, tão tudo triste por causa do galo que tá morto Não se preocupe não, o senhor não se preocupe que eu vou substituir o galo do senhor Pois é, então vá, que as galinhas tão esperando Pode entrar lá no galinheiro, vai lá Não é pra substituir, eu quero ver da conta, né meu amigo? Galo é um bicho danado, é galo e boi, né? Por isso tem uma fala galada, né? Por favor, corta aí isso que ele falou, tá? Nesse momento agora a gente vai na pegadinha dos couros Vamos ver o que é que aconteceu O que é que Fábio Flores e Tonho dos Couros aprontaram com mais uma pegadinha dos couros Que você pode mandar a sua também no nosso WhatsApp que tá aí, tá bom? Vamos ver lá o que é que aconteceu Vamos dar risada com essa galera Pegadinha, ai, dos couros Acuinha, menino! Tamo aqui, Fábio Pra mais uma pegadinha dos couros E aquela pegadinha do marketing? Mendigo Então vamos ligar aqui pra Suni Festa Será que... É Suni, né? É Suni, eu acho É do Ingo Acaba sojou a rua Nós vamos ligar do presídio pra fazer uma festa do presídio Oi Alô Alô Oi Quem tá falando? Adil É que a gente tava querendo fazer uma festa aqui nesse final de semana É onde é? Viana Em Viana É uma festa com umas 30 pessoas Mas é o que que você ia precisar? Não, é a gente comemorar o aniversário do meu chefe aqui Ele é o chefe da quadrilha e a gente tá no presídio aqui de Viana, sabe? Ah, pão, pão Agora eu quero participar também, sim Ah, pão, então beleza Que bom Aí você faz mais barato se você participar, né? Mas aí vão dando glória a Deus lá Chamar Deus e vão converter todo mundo lá no presídio Não, converter a gente nada A gente não vai ser convertido não A gente é do crime Não, o que é crime, p***, papai Eu coisou o aquele ladrão que tava lá Tava preso lá Que não vai ser o lente Adilson Oi Seguinte A gente quer fazer um churrasquinho bonito Responsa Uma coisa legal aqui 30 pessoas Viana, domingo De 9 até as 14 horas Que é o horário da visita Como é que fica esse esquema aí? É mole pra nós Mas você falou chefe Ah, ainda bem Se fosse chefe Outro tipo de chefe Alguma coisa Mas chefe Quasei Outra coisa Isso é mais de puxa-faco, né? Olha Eu exigiria um pouco de respeito do senhor, hein? Estão falando sério Que o senhor aqui contratando um serviço E o senhor vai querer dar esculacho pra gente? Não, se não Não, não vou Branca churrasco aí Sujou Como é que é? Passa pra outra pessoa então Por quê? Você tá com medo? Você tá com medo? Com medo? É O senhor não tem medo não? Você não tem medo de lidar com o traficante não? É realmente O senhor Porque eu tava com a vida Não, não O senhor O senhor sujou as ruas de Laranjeiras todinha Pregando o seu cartaz Claro Eu sou um trabalhador Aí você tem que reclamar de Dilma, né? Não Não, senhor Você tem que reclamar de você mesmo Porque se você ver os outros sujando Aí vai fazer também Aí quer converter os presidiários Adilson Presta atenção Tu tá sujando a rua Quem tá falando é o Tonho dos Coros, Adilson Vamos limpar a rua, rapaz Vamos fazer propaganda de outro jeito Bota no jornal Bota na internet Tranquila Peguemos tu, hein, Adilson Tá bom, meu Aê, ó Agora me diga uma coisa Por que é que você não riu? Não entendi nada Não achei graça Esse é o nosso bom de papo de hoje Tá nervoso Olha, a pegadinha dos coros Eu tenho certeza que você em casa riu demais Todos nós estamos rindo Tá nervoso E esse cidadão aqui é o nosso bom de papo de hoje É o Mário Sérgio É o vendedor às aversas O vendedor que não ri de nada O vendedor que faz as coisas diferentes Você não acha que ele é bom de papo, não Pela primeira resposta Pô, não achou graça, não? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui Pra ter ideia Daqui a pouco você vai conhecer mais a história desse vendedor Aqui, o Mário Sérgio É o nosso bom de papo de hoje Vamos na charadinha do Toinho Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toinho Se souber, conta agora Fala, Toinho Inspirado no Mário Sérgio Qual é o cúmulo do egoísmo? Cúmulo do egoísmo, você sabe, Mário Sérgio? Não, faço ideia Mário Sérgio não sabe Então responda, por favor, Toinho Não conto Gostou? Inspirado em você Eu tenho um grande amigo Que parece, me lembra muito ele É o Marcelão É? É ou não? Pequeno e chato Estatuto da criança, tá, meu irmão? Daqui a pouco a gente vai bater um papo Muito divertido Com esse cara que é o vendedor sincero Na realidade Você é sincero, né, Mário? Franco e sincero Franco e sincero Com certeza Então você vai conhecer a história Desse vendedor sincero Daqui a pouquinho Agora eu vou tomar um cafezinho aqui Eu não vou te oferecer Porque você vai dizer que não quer Então é melhor eu não te oferecer Você gosta de café, Mário? Não Então eu não vou te oferecer, não Não tome café, não É um cara totalmente o contrário De você que tá em casa Que adora o café cafuso E você sabe o que acontece Quando o café cafuso acaba, né? A gente quer de novo E de novo E de novo E de novo E mesmo assim É o mais gostoso café Que existe É o café cafuso Aí você vai no supermercado Mais próximo Compre o seu café cafuso Rapidinho Faz o café cafuso E saboreia ele Enquanto a gente vai No intervalo rapidinho Daqui a pouquinho A gente volta Com o vendedor sincero Mário Sérgio Vamos ali com CPI Brothers A lua inteira Agora é um manto negro Ouvindo as vozes No meu rádio São quatro circos No escuro deserto Do céu Acerta, menino! Muito bem, Toninho Chegou a hora do momento Acerta aqui do Bom de Papo E se você de casa Tá precisando aí De tranquilidade Na hora da tomada de decisão Acerta é referência É ou não é, doutora Juliana? É isso aí Precisa ter tranquilidade Ainda mais Pra uma tomada de decisão Relacionada à saúde, né? Com certeza E a Acerta já tá completando agora No mês de outubro Estamos de parabéns Cinco anos de mercado Cinco anos Olha só Isso Mais de cinco mil implantes instalados Então com isso Muita gente voltou a sorrir E você que tá em casa Pode ser mais uma Voltar a sorrir Então não perca tempo Se você perdeu todos os dentes Sofre com a dentadura Que fica soltando toda hora Quer se livrar daquelas colinhas De fixação inconvenientes Que deixa um gosto ruim na boca Liga pra certa Venha conhecer a prótese fixa É o que tem de melhor Hoje no mercado Pra quem perdeu todos os dentes E quer voltar a sorrir Com quatro a cinco implantes A gente consegue fixar A sua dentadura Você volta a mastigar Tudo como antes Comer aquele churrasquinho Parar de picar As coisas todas Pra poder engolir E o melhor O sorriso ficar perfeito Nem parece dentadura Com certeza Você tá vendo aí A doutora Juliana falando né Então vai fixar a sua prótese Com quem é especialista Não perca mais tempo Lá você Vai ter o melhor atendimento Os melhores profissionais E a forma de pagamento Que cabe direitinho No seu bolso Não perca mais tempo não Ligue agora 3315-2125 Ou agende pelo site AcertaOdonto.com.br Acerta é especialista Em todo assunto Que se diz A saúde bucal Tá certo? Essa eu indico É ou não é Toninho? É isso aí Acerta menino Há muito tempo Eu vivi calado Mas agora resolvi falar Chegou a hora E tem que ser agora Eu com você Não posso mais ficar Não vou ficar não 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 posso mais ficar não Não é isso mesmo? É isso aí É CPI Brothers De volta aqui no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Mário Sérgio Vendedor sincero Eu Nesse tempo que a gente Tá vivendo agora Mário De crise Eu tô preocupado Porque você é um cara Totalmente As aversas O cara O contrário de tudo Que tá se propondo Pra poder vender Poder sobreviver No momento de crise E aí eu gostaria Logo de te perguntar isso Como é que você faz Pra ser justamente O contrário de todo mundo Mário? Você vende E trata mal o cliente Ou como é que faz isso? Não, não trata mal Eu simplesmente Falo a verdade É só isso E no mercado Que eu trabalho São motocicletas De um poder aquisitivo Mais alto Pra pessoas Os caras geralmente São um cara que tem dinheiro Exato Mas eles saíram de casa Pra ouvir a verdade Não saíram de casa Pra ser enganados Não saíram de casa Pra ter o ego Entendeu? Amaciado É saíram de casa Pra ouvir exatamente Pra que vai servir A moto pra ele Se ele vai realmente usar Se ele não vai usar Enfim Nesse mercado Normalmente O cara Quando vai comprar A mulher influencia Ele comprar A mulher atrapalha A mulher atrapalha É porque na realidade 90% dos clientes Eles são mandados Pela mulher Então Ah é? São mandados mesmo? São mandados pela mulher Ainda bem que eu não Sou cliente lá É Falta espelho Mas Na Na Estava sacaneando Por acaso? Não, não Foi só o hábito Então O cara continua comprando As pessoas Ele acha que tá comprando A moto Tá comprando todo mundo É Ele tá comprando Um pacote Seriam uns amigos E tal E realmente Alguns casos Funciona Mas A grande maioria Na verdade Compram a moto E nem utilizam Eles Vão sequer Vão Se vão muito Quando a esposa Deixa na padaria Então O cara compra uma moto O cara desce Não anda, Mário? Cara Compra Poucos andam Poucos andam É claro que tem Uma turma muito boa Que viaja bastante Eu tô sempre junto com eles A gente viaja Não só aqui no Brasil Como fora também Mas A grande maioria Em si mesmo Acaba Comprando um sonho De liberdade Que ele acaba Não realizando É O máximo aí Na padaria Ali é uma voltinha Agora me diz uma coisa Você tá na contramão De tudo, né? Porque Como é que surgiu a ideia De você Fundar um negócio Que se chama Bad Service Cara Na realidade Na realidade Eu tinha uma agência De automóvel Vinte e tantos Quase trinta anos Mexendo com automóvel E eu acabava Desviando a minha atenção Pra conseguir Motocicletas Semi-novas No Brasil inteiro Pra atender Os amigos E os Que não eram nem clientes E A gente já se encontrava Todas as quartas-feiras Na minha loja Com outros bares Nos servindo Ali Seria o ponto De amizade Aí eu resolvi criar A pedido de todos eles Eu resolvi criar um bar Que só abre Uma vez por semana Que são as quartas-feiras Hoje tem lá Isso Um atendimento Perfeito Na quarta-feira Agora deixando bem claro Todos os pontos Um bar que trabalha Só num dia de semana Ele é deficitário Então não precisa dizer Que não tem ninguém Pra ficar agradando ninguém Sim Então nós deixamos isso Bem claro Em todas as placas Em todos os locais Aos sábados A gente tem o costume De abrir Não bar Se você quiser Você vai Você abaixa Entra lá Pega a bebida Anota Porque eu também Não vou receber Porque eu não tenho tempo Anota Pior que é assim mesmo É assim mesmo Eu não posso Eu não tenho Eu não tenho tempo É E tem dado certo Eu acho assim Incrível Quem quiser reclamar Pode ligar pro Procon Quem quiser Eu tenho um setor próprio De reclamações Você pode ver lá Pelas fotos lá Eu tenho um setor próprio Até de reclamações Até hoje Nunca tive reclamação Nenhuma E o que é mais incrível Que as pessoas Acabam voltando Agora cara Mandar um abraço aqui Pra essa galera Que tá sempre com a gente aqui A galera tá me pedindo aí No WhatsApp A Franciene Franciene Vicente de Colatina O pessoal de Colatina Assistindo a gente Um abraço pra todo mundo de Colatina A Vanessa A Vanessa A Vanessa Lá de Itabuazeiro Lá de Maruípe O Toninho de Itapemirim O Carlos Henrique Lá de Barcelona É a terra do meu amigo CP aqui Toda a galera Assistindo a gente A gente volta daqui a pouquinho Com mais Mário Sérgio O Vendedor Sincero Daqui a pouquinho Você vai saber mais a história dele E tem ó Um negócio que você vai rir muito Daqui a pouquinho No terceiro bloco Vamos ali com CP Brothers Depois da última noite de festa Chorando e esperando Amanhecer Toninho, chegou a hora da gente falar de quê? Dos cartões da casa Muito bem Você de casa vai dar uma passadinha No supermercado? Vai fazer compras Tá precisando de uma geladeira nova? Então você tá precisando De um cartão da casa Seguro e prático Você pode comprar Em milhares de lojas credenciadas Com até 50 dias Pra começar a pagar E tem mais Você ainda tem O exclusivo Programa Fidelidade Para saque sem juros E seguros especiais Pra proteger O seu cartão E o seu crédito Tá esperando o quê? Dê uma passadinha Na da casa mais próxima E faça o seu cartão Ele fica pronto na hora Ou então ligue Capitais e regiões Metropolitãs Qual o telefone, Toninho? 4002-3210 E nas demais localidades? 0800-285-8003 Muito bem Menino sabido, hein? Cartões da casa Mais crédito Mais confiança Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Mário Sérgio Teixeira O vendedor O vendedor sincero O cara que trata Com os clientes De forma sincera E o cara diz que ele é chato Muita gente diz que você é chato O cara vende moto Cara, Harley Davidson E os caras dizem que você é chato Comigo na minha frente Ninguém falou nada não Pelo contrário Até volta Indica amigo Agora, Mário O que é que significa A Harley Davidson Que é uma marca Que as pessoas Têm adoração Quem tem Harley Davidson Tem adoração pela marca É uma coisa assim Que é impressionante No mundo inteiro É assim O que é que significa A Harley Davidson Para você? A Harley Davidson Para mim é uma paixão Uma paixão de infância Transformada em realidade Após a minha idade Depois da constituição Da família Enfim, eu tracei Hoje eu faço esse parâmetro Mas na realidade Eu também trilho Os mesmos caminhos Dos clientes que hoje compram Um pouco antes Aqui no Espírito Santo Não havia ninguém Eu era muito requisitado Por ser apaixonado pela moto Comecei a comprar Semi-novas Entendeu? Em todo o Brasil E hoje eu comercializo Para o Brasil inteiro Essas motos A Harley Ela tem um sinônimo De liberdade E ela é uma motocicleta Que ela é completamente Diferente das outras Porque Você não Não compra uma Harley Para passear Você compra uma Harley Automaticamente Você ganha um grupo De amigos Com essa moto E isso vai só somando Com o passar dos anos Mas e se você Médico Quando o cara Chega lá para comprar E você diz Esse cara está querendo Só comprar os amigos Ele não está querendo Comprar a moto Ah, isso tem muito Muito, muito O cara compra Achando que a amizade Vai vir junto E se ele é uma pessoa Que tem dificuldade De relacionamento Entendeu? Aí, coitado Vai ficar só com a moto Mesmo sem andar com ninguém Agora A gente pegou O Mário Convidamos o Mário Eu, o Fábio O Tonho dos Coros E o nosso diretor Augusto Convidamos o Mário Para fazer uma trollagem Com a forma dele De atender Com candidatos a humoristas Cara, é a maior maldade Que já foi feita Na história da televisão Com pessoas que aspiram A ser artistas É Você vai rir ou chorar Porque foi muito Muito pesado O que você fez, cara Vamos assistir Vamos assistir Para ver o que Esse cara aprontou Com os candidatos a humoristas Num teste para A Praça é Nossa Vamos lá Acunha, menino Estamos aqui Eu e Fábio E Fábio Para fazer mais uma Pegadinha dos Coros Só que essa é diferente Essa é a pegadinha Que é a maior maldade Da história do humor mundial A gente vai chamar Quatro humoristas aqui E vai botar um diretor falso Para falar que é um teste Para a Praça é Nossa E o diretor é um cara Que gosta muito de humor É esse cara aqui Mário Sérgio Tudo bem, Mário? Você gosta de rir? Não E por que você aceitou Vim participar aqui Desse teste? A porcariada toda Que vai aparecer Você é mal humorado mesmo É Terminou? O culpado não é só a gente não Olha aqui A produção todinha As escabas não valem nada Olha lá Os dois sem vergonha A Mônica Que ligou E esse sem vergonha aqui Do Hernani Todos eles são Cúmplices da gente E você vai ver Um trechinho dos quatro Que a gente sacaneou E depois nós vamos passar Um a um individual Né, Fábio? Exato Dá uma ligada No nível de maldade Que esses caras sofreram Ok, então vamos lá Eu vou te dar Três minutos Pra você Tentar O seu show aí Me faça rir Só a marcação ali Você tá um pouco fora Pode começar Vem cá Você é da caravana Da onde? Ah, eu sou da caravana De Cariacica Mas vem cá Quem nasce em Cariacica É o quê? Tipo assim Tem muita coisa Em Vitória Que tem muito viado Inclusive Indo pra essa cidade De Cariacica Que tava dentro De um ônibus Vamos pular essa piada Piada com chula Falando mal De localidade Específica É meio complicado Vamos Arruma uma outra piada Aí, por favor Pra fazer a galera Eu uso a personagem Que eu faço Do doutor psiquiatra Vamos direto A piada Por favor Vamos direto? Vamos Vamos direto Então vamos direto Mamãe, papai É uma chupetinha, meu O cara chegou pra mim Chupetinha Olha, eu tô tão desgramada Eu tô tão sem sorte Na vida Mas eu vou te contar Cadê essas peste Que não tão aqui em casa Garanto que a peste Da joanice Tá lá no banheiro Ó, não vou nem falar, gente Deixa eu falar um negócio Pra você, mim Mônica, a gente Bateu o recorde hoje, hein Eu tô tentando entender Até agora Mas vamos lá Tem uma outra mais rápida aí Sem ser de igreja também Por favor Se eu soubesse que era assim Eu tinha ficado Era solteirinho Amigo, eu me casei Eu me lasquei Depois desse casamento Eu fui perceber Que eu sou um jumento Essa é a parte Que eu tenho que entrar rindo Eu tô sendo franco Com você me perdoe A franqueza Mas é que tá Uma porcaria É necessário Esse boné Tá presente Toda vez que você faz A sua apresentação É Acho que dá pra dar Uma pincelada Mas esse boné também Pelo amor de Deus, hein Eu tô querendo Que você me faça rir Eu te confesso Que eu tô fazendo força Aqui pra rir Mas além do sono Tá complicado pra mim Me dá uma ajuda aí Você tem outra profissão? Tem? Olha, como eu falei, né Escritor, humorista E mágico Eu trabalhei Antes disso aqui Eu trabalhei 25 anos No Transcall Ah, bom Aí não existe a oportunidade De você voltar, né Porque eu vou te ser sincero Não, não Eu vou te ser sincero, amigo Eu tô tentando achar graça Mas tá difícil Suas piadas são ruins demais Você tem alguma coisa Pra poder me dar uma ajuda aí? Ele não é comediante Entendi Não, agora você tá de parabéns Então, posso contar outra piada Pra você de viado? Por favor Então, eu tava viajando Viajava muito pro exterior e tal Pegava um voo geralmente demorado E nisso tinha uma bichinha Dentro do avião E a bichinha chegou pro cara Essa piada do espanta de novo não, amigo Por favor, vai pra outra piada aí Porque tá demais Vai pro inferno, rapaz Vai tomando Tá pensando que tá falando com quem? O assunto aqui não é sexo É pra você fazer graça Fazer graça Você não sabe nem ouvir graça Você não sabe nem ouvir Você nem rir Você nem rir A pegadinha virou contra o feiticeiro Tu se lascou O rei da pegadinha Agora foi pegado Eita cunha, menino Tu já era, macho Tu não é o rei da pegadinha Tu não zoa todo mundo Tu não zoa É uma pegadinha, seu apestalhado Calma, calma, calma Aqui Sacanear tu Porque tu é um humorista Tu conta piada bacana Tu ganhou a vitória do RIS do festival Desculpa Pra esculhambuco O Mário Sérgio, cara Desculpa, Mário Ele é diretor Vem cá, agoninha Vem cá, vem cá Fazer amizade Desculpa aí, desculpa aí, cara Que negócio, rapaz Isso aqui vai virar quadro no programa Vai virar quadro, cara Como é que você faz isso, rapaz? Os caras são engraçados, velho Eu não acho graça nenhuma mesmo Aí você desculpe, mas... Ô Mário, era só pra zoar Não era pra humilhar as pessoas Não, não humilhei, não Foi só a verdade Infelizmente que fica o recado Arranja outra coisa pra fazer Porque... Você faz os seus filhos também? Quando eles vêm falar alguma coisa com você? Sim, com toda certeza Todos eles Fala alguma situação assim Que você deu um... Eu dei uma Harley pro meu filho E ele usava a Harley como se fosse um scooter Pra ir pro colégio Largava em qualquer lugar Tomei a Harley dele Deu um scooter, vagabundo E resolvi Comprar a Harley O cara pode comprar Agora o espírito harleiro Esse ele não compra não A gente queria agradecer aqui O nosso bom de papo Mário Sérgio Teixeira Aplausos pra ele Obrigado por ter vindo Um abraço grande Um abraço Deu nem uma risada da gente aqui Mas tudo bem Queria lembrar você de casa Que a coragem É a primeira das qualidades humanas Porque garante todas as outras Tá bom? Tenha coragem Como esse cara tem De tratar as pessoas com sinceridade Mesmo vendendo um produto caro Como ele falou aqui, né? Então, mais uma vez Aplausos Agradecendo aqui o CP CP Brothers Meu amigo Fábio Flores E Toninho Vamos encerrando mais um bom de papo Amanhã a gente tá de volta Com fé em Deus Obrigado, gente Valeu E aí? Convidar todo mundo pra hoje No Bad Service Tamo lá, hein? Isso aí Isso aí Hoje ele não volta pra casa Prazer nosso E vamo que vamo Ele saiu de casa O ano era 73 Com uma mochila Com uma mochila Com uma mochila nas costas Na mão, livro de um francês Seus cabelos eram compridos Tinha pinta de doidão Tudo era paz e amor Guerra e revolução Uns tempos Uns tempos dormiu na rua Outros passou na prisão Mas João era maluco De sentir outra sensação